Quem que é esse homem aqui? Eu tô olhando aqui, tô dando pra ele dizer... Não? Parece que eu não sei essa aqui, sei lá... Não. Quem é ele, pô? Quem que é esse? Quem é esse moço ali? Eu não gosto da minha. Eu... Eu ligo, gosta? Quem é o Lico Costa, pô? Quem que é o Lico Costa? Quem que é ele? Então, ele era o que, da senhora? Ele era o que, da senhora? Ele era... É a maioria da senhora. É a maioria da senhora. É isso? É ela? Em quantos anos? Em quantos anos? Essa senhora.